Conheça a relação do xau-xau com o filme A Dama e o Vagabundo. Em um Natal, Walt Disney comprou para sua esposa Lillian um xau-xau de estimação. Ele sentiu que precisava de alguma apresentação ao entregar o filhote. Então, o colocou dentro de uma caixa de chapéu. Lillian ficou um pouco desapontada quando viu a caixa pela primeira vez, até perceber que havia uma cadelinha latindo lá dentro. Logo de cara se apaixonou por ela e a chamou de Sunny. Essa experiência de Walt Disney serviu de inspiração para uma cena do filme A Dama e o Vagabundo quando a Lady também é dada de presente de Natal dentro de uma caixa de sapato.